Oi, Cariri em um minuto, trazendo os resumos das notícias do Cariri para você. A cidade de Cariri, Paraibano, Cabaceiras, conhecida como a Hollywood Nordestina, sediará a primeira Expo Coro Bode, que ocorrerá a partir do dia 29 de novembro ao dia 1º de dezembro, no distrito de Ribeira de Cabaceiras. E a proposta do evento é expor as peculiaridades dos artesões locais que trabalham com o artesanato do Coro do Bode. A Prefeitura já divulgou a primeira atração, o artista Gessier Quirino, que se apresentará no dia 29 de novembro, às 19h, no distrito de Ribeira.